Companheiros e companheiros, meu nome é Edson, sou o diretor do CIM de Saúde de São Paulo, estou também como coordenador da CUT da região de Ribeirão Preto e venho aqui pedir o apoio de vocês para o companheiro Jorge Roque na presidência do partido, coisa assim, um presidente novo, cara nova, disposto para a luta, disposto para a batalha e nesse momento que o PT precisa fortalecer ainda mais o partido que realmente representa os trabalhadores e a classe trabalhadora. Então eu peço a todos o apoio ao Jorge Roque como presidente do partido dos trabalhadores na região de Ribeirão Preto.